Olá queridos, como é que vocês estão? Tudo jóia? Passaram meia semana? Que bom que você está aqui comigo em mais este vídeo. Hoje nós vamos falar de um assunto que mexe com todo mundo, um assunto que deixa todo mundo desconcertado, principalmente quando a gente não reconhece que precisa de uma mudança. Sabe qual é esse assunto? Você está no controle de tudo. Vamos falar sobre isso? Mas antes de entrarmos nessa conversa, vai lá no meu canal e se inscreve. Compartilha esse vídeo também. Faça uma busca pelo meu nome, Júnior Prato, ou pelo nome do nosso ministério, Adriana Júnior Prato, e se inscreva lá, tá bom? Nós estamos em todas as redes sociais e você pode nos encontrar em qualquer uma delas. Agora sim, e aí me diz, você está no controle de tudo? Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Provérbios no capítulo 3, no versículo 5 e vamos ver juntos o que diz a Palavra de Deus. Ela diz assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas vendas. É incrível como nós seres humanos, e eu digo seres humanos porque não existe exceção, gostamos de estar no controle de tudo, não é assim? Desde criança, quando a gente começa a entender alguma coisa, a gente quer ter o controle de tudo. Esse brinquedo é meu, não, esse também é meu, esse não pode porque ele é especial e é meu. Até que a nossa mãe entra na conversa, deixe ele brincar também, se você não deixar, nós vamos conversar sério. com muito custo e muito a contra gosto, resolvemos compartilhar o nosso lindo brinquedo. E a gente compartilha não um brinquedo qualquer, é aquele que está completamente destruído e quebrado, e mesmo assim, a gente empresta. A gente não dá não, é emprestado por alguns minutos. Pensa que eu não sei como que é, não é assim? Eu já fui criança e você também. Nós queremos ter o controle de tudo desde muito, muito cedo. A gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que domina. A gente não consegue abrir mão daquilo que a gente pensa que é dono. E o pior de tudo é que a gente faz isso em todas as áreas da nossa vida. E o pior de tudo é que a gente não consegue abrir mão porque a gente acha que é dono de tudo, inclusive da nossa própria vida. Onde um pastor que eu conheço fez uma aplicação em um sermão, onde ele dizia que nós não conseguimos soltar a ponta da corda da nossa vida. Ele fazia uma alusão de que Deus está no controle da nossa vida segurando uma das pontas da corda. E ao invés de nós soltarmos a corda, confiando em Deus, nós costumamos tirar um cabo de guerra com ele. Sabe aquela brincadeira que uma equipe puxa uma ponta da corda e a outra equipe puxa a outra ponta e ganha quem arrastar a equipe adversária além da linha que é feita no chão? É assim que fazemos com Deus muitas vezes. Queremos estar no controle de tudo. É como nas brincadeiras de criança. Damos o controle da nossa vida a Deus e depois de um minuto dizemos, agora é minha vez, devolve. Queremos estar no controle de tudo, volto a dizer. Não esperamos para ver o resultado, não esperamos para ver aquilo que Deus pode fazer por nós e pegamos e volta ao controle da nossa vida sem descansarmos nos braços de quem sabe o final de todas as coisas antes do seu início. em Gênesis 1 capítulo 18 no versículo 10 a Bíblia diz assim, então disse o Senhor voltaria a você, e ele estava dizendo isso a Abraão na primavera seguinte, e Sara a sua mulher terá um filho. Para vocês compreenderem esta história, Deus estava aqui falando com Abraão e Sara a sua esposa. Sara e Abraão eram velhos e de idade avançada e o Senhor havia prometido um filho a eles. O Senhor tinha prometido que de Abraão e Sara ele faria uma grande nação, uma nação incontrável, igual a areia do mar. E desse filho prometido viriam os descendentes de Israel. Sara, quando ouviu isso, quando ouviu o Senhor falar, riu, porque era muito idosa e já não podia mais ter filhos, ela já não menstruava mais. O tempo começou a passar e a promessa de um filho estava demorando muito. Então Sara resolveu dar uma ajudinha para Deus. Sara deu a Agar, a sua escrava, para se deitar com Abraão e ter um filho com ela. Abraão teve um filho com Agar e chamou esse menino de Ismael. Passado algum tempo, o que aconteceu? Sara ficou grávida e deu a luz ao menino e o chamou de Isaac. Era o filho da promessa. Sara e Abraão queriam ter o controle. Não esperaram o tempo de Deus e quiseram resolver as coisas por eles mesmos. Hoje, por causa do erro de Abraão e Sara, que quiseram ter o controle e dar uma ajudinha a Deus, os descendentes desses dois irmãos brigam entre si. Sabe quem são? Os palestinos que descenderam de Ismael e os judeus que descenderam de Isaac. E isso muitas vezes acontece com a gente também. Queremos dar uma ajudinha para Deus, queremos ter o controle de tudo. Não soltamos a ponta da corda e tiramos a todo instante um cabo de guerra com o Senhor. Deus quer que a gente dê o controle de tudo para Ele. A palavra de Deus diz, confia no Senhor de todo o teu coração. Ele está querendo dizer, entrega, confia, descansa. Salmos 37, no versículo 4 e 5, diz assim, deleita-te no Senhor e Ele considerar os desejos do teu coração. Confia nele e tudo Ele o fará. Pensa um pouco, neste último ano que você viveu. Quantas coisas deram errado porque você estava no controle? Quantas coisas fracassaram porque você estava no controle? Você parou para imaginar se Deus estivesse no controle neste último ano? Se Deus verdadeiramente estivesse no controle no controle da sua vida? Quantos problemas você teria evitado? Quantas pedras você teria deixado de tropeçar? Quantos buracos você teria deixado de cair? Você precisa viver algo completamente novo. Deixe Deus controlar aquilo que nunca deu certo até agora, a tua vida. vida. E para Deus controlar, é preciso que você perca o controle completamente. O texto que nós lemos no início diz assim, não se estribes no seu conhecimento. Você sabe o que é estribar? Estribar significa apoiar, confiar. Deus está dizendo para você hoje, não confie no seu próprio entendimento, confie em mim. A gente só escolhe aquilo que é mau, porque nós somos maus. Nosso coração é mau, nossos olhos são maus, não dá para confiar em nós mesmos. A palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. E você sabe quem é o primeiro a ser enganado nessa história toda? Eu e você. Entrega para o Senhor, descansa nele. Quando nós tomamos a decisão de entregar, de soltar a corda e deixar tudo com o Senhor, a palavra diz que Ele endireitará as nossas veredas. E você sabe o que é endireitar as veredas? Onde você colocar a planta do seu pé, Ele vai endireitar. O caminho que era torto ficará reto. Onde existia buracos, Ele vai a planar e você passará pelo fogo e pela água sem qualquer sofrimento. Acredite. Ele conhece o amanhã, Ele sabe o que virá depois de amanhã. Sabe essa expectativa que você está vivendo hoje, Ele já sabe o que vai ser. O que vai acontecer amanhã? Ele só está esperando você dizer, pode pegar o controle, eu deixo. Lembre-se do que eu vou te dizer agora. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em tudo o que fizer e Ele endireitará os teus caminhos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós gostaríamos que o Senhor pegasse o controle da nossa vida. que o Senhor nos salve de nós mesmos. Que o Senhor seja Deus em nossa vida e controle a nossa vida e o Senhor nos ensine a vivermos segundo a sua vontade. em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que legal que você ficou comigo até agora aqui nesse vídeo. Tem uma novidade chegando no meu canal, daqui a um mês e meio mais ou menos, que são vídeo-aulas que nós vamos colocar. Essas vídeo-aulas são vídeo-aulas da Palavra de Deus. E você ali pode aprender coisas que você talvez nem tenha aprendido durante a sua vida cristã. São vídeos pequenos para você aprender sobre a Palavra de Deus, mas vídeos poderosos. Apesar de eles serem pequenos, eles são poderosos e você vai se surpreender. Então, se conecte lá no meu canal, se inscreva no meu canal, para você não perder essa novidade que está chegando daqui a pouco, tá bom? Fica com Deus. Um beijo enorme no seu coração, que essa semana possa ser uma semana de entrega e que Deus possa cuidar e ter o controle da sua vida daqui para frente, tá? Tchau, tchau. Fica com Deus.